Música Fala galera do Youtube, aqui fala o Mateus E hoje estou me olhando aqui, Rabo Quente, GTA Ai, 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 cuidado Vou pôr pelo gatinho Este é o segundo episódio dessa série Este modo ai é novo, acho que é o modo adversário mais recente adicionado no digital online E aqui temos 5 minutos e 6 vidas cada jogador tem Lembrando que são 4 jogadores E este mapa aqui é o primeiro mapa, eu já fiz um vídeo no mapa 2 Que é lá no aeroporto Este aqui é lá no centro da cidade E aí 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 Eu tô... Eu... 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 Laranja e agora o... Esportam Tá... Então 1 com 5 O Paulinho tá com 6 Então tá... Então tá... 6 da 5 Agora dá tudo empatado Temos o Michael Bay E a gente é como de mover Matei o Michael Bay de novo né Eu acho que o Michael Bay de novo Eu acho que esses caras aí não ganha mais hein Só acho O Michael e o Paulinho... Não, o Paulinho... O Michael tem chance Não, o Michael não O Paulinho tem chance Mas o Michael já é Já é Já é Ó, o Paulinho ajudou eu agora Me ajudou né Eu sem querer matei mais Olha, ele morreu de novo né Foi mal mais Vai tá 5 a 4 A 3, a 2 Aí eu sou o líder Tô achando que eu vou ganhar Esse rabo quente hein Ó pessoal O melhor dia que eu tô no rabo quente pra vocês É... Não mexer com ninguém Tá na sua mesmo Sabe O Paulinho morreu de novo né Isso de certo Os porta me matou Mas ele morreu também Então apesar de eu ter momento Agora eu tô ganhando dele ainda 4 a 3, a 2 A 2 4 a 3, a 2, a 2 Dá falta um minuto O Spartan matou o Paulinho Agora o Paulinho tá em último O Spartan matou Só Vamos fazer o verso Muito bom nesse jogo né Só que não Eu tenho que tomar cuidado Pra ninguém me matar né Matei o Michael 3 a 3, a 1 a 1 Agora tem chance Que tudo foi esse carinho Vamos ver O que que aconteceu Quase que eu comentei o suicídio Quase que o Maicon me matou Quase que o Paulinho me matou E aí vai ficar empassado Vai ter desempate Agora é morte surda hein Muita atenção Muita atenção agora Opa Aí ganhei meu irmão Vamos ver quanto de dinheiro ganhei 16 mil Boa Sábado Quente tá ganhando bastante dinheiro Pro pessoal aqui Teve um amigo meu Que ele ganhou 106 mil Só em uma partida Só fazendo isso Não deve ter Não tomado nenhum hit Vamos pra segunda rodada né Acho que eu coloquei duas Vamos lá Vamos ver se eu não ganhei de novo O Paulinho já matou o Maicon Morri meu irmão Ó o teu tiozinho lá Muita atenção Então o tanto tem Empatado Não o Paulinho tá ganhando Deixa o Paulinho ganhar não hein O Paulinho é ruim O Paulinho tá matando todos hoje hein Caraca mano O Paulinho tá matando no geral O Paulinho matou mais um cara O Maicon O Maicon só tá com duas vidas O Paulinho tá matando no geral Aí o Paulinho me moveu Vamos tentar ficar empatado gente O Maicon cometeu suicídio O Maicon cometeu suicídio O Maicon assim ó Ah não vou ganhar isso aí Eu sou o pior de todos Cometi suicídio Fazer o que né Tá matando o Paulinho Então ele diz Que o Paulinho Vai tomar um paulinho 4x4x4 Tá ali Marca o Neobal O Paulinho matou o Scorpion, matou o Scorpion no Mortal Kombat, o Paulinho quer deixar os dois na frente, deixar os dois lá na dele e ou na minha, talvez um mate o outro se tá chegando de perto de mim, então bora daqui, mano que forma de suicídio foi essa que eu tive daí agora? Alguém vai morrer ali, o Paulinho matou. Nossa Senhora! Ai! Quase! Vamos morrer, Paulinho, vamos morrer! Tirei em cima da hora, vou até o outro lado. Já achou que ia me matar, né Paulinho? Boa, Paulinho! Fui, velho! Quase! Agora fica longe esse Paulinho, fica longe! E aí O outro turbe, o pacote de oço. O outro turbe, hein? Ganhei, ganhei, ganhei Então pessoal, esse foi o vídeo Gostar um joinha, até a próxima, falou 45.200